Música Bom, então, minhas senhoras e senhores, vamos fechar em grande esta primeira parte. Vamos fazer o tal intervalinho que estava prometido. E vamos fechar em grande, sim, e com, se calhar, uma das maiores vozes de sempre da cidade de Porto, no Fado. Minhas senhoras e meus senhores, sem mais adjetivos, Leonor Santos! Aplausos 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 Vou inventar uma noite de luar E se o tempo me ajudar Inventar aí mil estrelas Vou colocar mais couro no teu olhar Para que possas criar muito mais do que qualquer vez Nós dois inventaremos a vida Uma vida inventará felicidade O tempo inventará partida Minha amor sentida Me inventará mais saudade Descobri Um amor que há de vir Para contigo Para contigo repartir Para contigo repartir O mar da minha intenção Vou desfrutar Esta minha ideia louca E vou pôr na tua boca A voz do meu coração Nós dois inventaremos a vida Uma vida inventará felicidade O tempo inventará felicidade O tempo inventará partida E a dor sentida Inventará mais saudade O tempo inventará mais saudade O tempo inventará mais saudade O tempo inventará partida E a dor sentida E a dor sentida E a dor sentida Inventará mais saudade E a dor sentida